Oi Fernando, oi Mônica, estou aqui na concentração já acadêmicos da diversidade para entrar na avenida. O Vinícius, que é o coreógrafo, Vinícius Rodrigues, fala pra gente o que vocês prepararam, né? Já que a escola vai contar aí um pouco dos indígenas que são os verdadeiros donos dessa terra. Então, a gente está trazendo a nossa comissão de frente, Irimagé, Monan, que são deuses indígenas, né? E trazendo guardiões da floresta, né? Então, fazendo algumas homenagens ao Xosse, que é o padroeiro da escola. E, graças a Deus, representando muito um pouco dessa cultura brasileira, né? Vinícius, a chuva dá uma trégua, mas agora caiu de novo. Você acha que atrapalha um pouco o envolver da coreografia? Um pouco o andamento, né? Porque acaba ficando um pouco mais escorregadia. Mas também treinou com chuva, tem que tentar dosar um pouquinho, né? Pra poder fazer o trabalho da melhor forma possível. Eu vou te liberar, vai lá, porque o segundo afeto já tocou. Autorizado o início dos... O Grêmio Recreação...